Fala guys, liberou aqui faz não muito tempo um novo champion no LoL aqui na Firi, cadela da arquinha aí, coisa de louco Pelo menos tava aí meus amigos achando que ia ser uma Catarina 2 ali, mas não, é um cachorro mesmo Vários cachorros, muito cachorro Então mano, tá passando no fundo aí o trailer rapidinho, mas já bora ver as skills junto ali que eu tô curioso Beleza, então já tamo aqui na página dela, certo? Então já vamos dar uma lida aqui, passiva nós somos mais, na Firi spawna vários pacmates que vão atacar os target das habilidades dela e dos seus ataques Então é isso, não fala quando que spawna, eu acho que é de tempo em tempo ou quando ela usa e acerta uma habilidade Mas aí dá pra ver, parece um cachorro sendo afazenado ali, então é de tempo em tempo mesmo Tô assumindo que esse boneco aqui vai ser jungle, mas nunca se sabe Qzinho aqui, vamos lá Na Firi joga até duas adagas, então ela não é obrigada a jogar as duas Se o target tá sangrando, não sei o que faz causar o sangramento, não sabemos ainda Mas se o target estiver sangrando, a skill dá danos bônus Ah, e bleeding bônus, então provavelmente essa própria faquinha dela já dá um sangramento ali Beleza E os cachorros pulam no cara e batem, né? Dá pra ver aqui Os cachorros vão lá e macetam o cara W Perseguição dos rounds Dos cachorros, sei lá, mano Na Firi e os pacmates novamente, ele dasha no inimigo, então parece que, mano Qualquer coisa que você fizer, os cachorros pulam e batem, não deve ter como dizer os cachorros Porque, né? O target point e click Então você aperta W, ela e os cachorros dão o dash no inimigo Colidindo com o primeiro champion acertado, então isso é legal Porque é um dash um pouquinho diferente, né? Eu não sei se já tem algum dash assim no LOL Mas do mesmo jeito que o R do Saiyan para no primeiro cara Isso aqui para no primeiro cara, então provavelmente O counterplay dela vai ser justo O suporte tá com o ADC ali E se ele tancar o dash, esse pá, ela não tem dano suficiente pra dar burst no cara, né? Então você dá o dash com os cachorros Colidindo no primeiro champion acertado E dando o dano É bem suave, como é só um dash, esse pá vai ser a última skill que ela upa O E Também é um dash, eviscerar Nafiri pula e dá dano em área Recalando e curando os cachorrinhos até full Ok, isso é interessante Porque se dá pra curar os cachorrinhos até full Dá pra matar os cachorrinhos, né? Então eu não sei se eles vão tomar dano de magia, esses cachorros aí Mas se eles tomarem aí, vai ser um counter desse boneco que é a IOI, né? Que já vai dar um danão na Nafiri e matar os cachorros, né? Porém o E dela parece que deve deixar os cachorros invulneráveis por um segudinho ali Dá pra ver que os cachorros somem Então se você ver que, sei lá, se vai tomar um danão E os cachorros vão morrer, você aperta aí Aqui, ó Tá vendo que o cachorro some? Então, por exemplo, se nessa hora que fosse cair um W do Veiger, por exemplo Os cachorros não iam tomar Aí parece que é bem tranquilo Aí tem que ver, né? Eu falei que esse pau W é segundo skill que ela upa Mas não dá pra saber, mano, porque são dois dash Vai ser uma das duas aqui E com certeza o Pukê primeiro E o que vai ser a ult dela aqui, mano? Chamada do pack, mano, da matilha Nafiri se empodera e seus cachorros E spawna mais cachorro Ganhando um burst de speed, visão Ou seja, o W da Queen ali Um negócio diferenciado Que quase ninguém tem Um burst de speed, visão E um escudo quando bate no campeão Que eu acho bem da hora Eu prefiro o escudo do que a cura Porque aí, no caso, se ela tiver life steel Dá pra você ganhar o escudo batendo E aí, enquanto o escudo te defende Você usa o life steel pra se curar, né? Então, interessantíssimo aí E, obviamente, como tanto gem bom da Riot Primeiro eu tenho que take down Os efeitos são refreshed Então, mano, eu acho que ela vai ser realmente Um boneco que vai lançar muito forte E ela vai ter, sim, uma build early mid game Muito forte aí, de reset Vai fazer aí, se ela for AD, né? Uma defes dente pra matar e se curar Uma dractar pra matar e ficar intangível E dar dano extra nas habilidades Que parece que não é pouco dano Parece que mesmo ela dando muito auto-attack Querendo ou não, os cachorros dela Que é passiva Era pra contar como dano de habilidade E às vezes que o dela que dá dano, né? Eu acho que ela batendo não deve fazer nada demais Mas, pô, interessantíssimo aqui Vamos ver com som aqui a ult dela Muito da hora Muito da hora Vamos ver aqui o E com som também Vou botar aqui de novo Foi muito rápido Bem tranquilinho Acho que o W vai ser a segunda skill que ela upa Porque, mano, fala que dá dano no primeiro champion Enquanto o E dá dano em área Então, tipo, o E deve ser uma skill em área bem em base Pra ela fazer a clear da jungle das galinhas, por exemplo Mas as skills devem dar um dano alto Deve ser realmente o Q, o W E os ataques básicos com a ult, né? Bora ver aqui o W Gostei do barulhinho que faz, né? Faz o barulho uma vez pra cada dog que bate, né? Bem da hora Qzinho E ela joga de novo Deu pra ver ali que realmente é só o Qzinho dela que aplica O sangramento Porque quando o Qzinho passa Fica a marca de que eles estão sangrando E como ela só pode jogar dois Qzinho sempre No segundo Qzinho Já dá o dano extra Faz uma animação mais brusca ali Sai mais sangue E deve ser o bleed, né? Na minha cabeça E a passiva aqui, né? Todo mundo já viu Só sai o dogzinho do ar ali Então é isso, rapaziada O que dá pra saber por enquanto da Nafiri É isso Vamos ter que esperar agora o PTB aí Pra ter certeza dos números E ver qual que vai ser o build E qual skill que upa Mas assim Do que eu sei E do que dá pra saber até agora É isso aí Então valeu Deixa eu até ler esse outro vídeo aqui Tamo junto Tchau 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 Tchau